Major, presciente e feiticeiro, guerreiro da Tava Sagrada. A planesta se prepara para o grande ritual. Rei, 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 as tribos todas reunidas numa grande adoração. Rei, 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 a gente vai evocar, a nossa estrela vem brilhar. Presciente e feiticeiro, traz no espírito profético, na floresta o mistério revelador. As ervas e cipóis. Superdição, a proteção da jipóia. A sutileza, a esperteza da alça. A visão do capião, no roupeiro escuro da escuridão. As suas mãos, esconda em seu rosto, salta pajé, dança pajé. Seus olhos de fogo, aluminando a noite. Brilha, pajé, pajé. As suas mãos, esconda em seu rosto, salta pajé, dança pajé. Seus olhos de fogo, aluminando a noite. Brilha, pajé, pajé. Com os bracinhos. Levantando os bracinhos pra sentir a energia da galera. Soltando energia pro pajé. Simbora, gente. Superdição, a proteção da jipóia. A sutileza, a esperteza da alça. A visão do capião, no roupeiro escuro da escuridão. As suas mãos, esconda em seu rosto, salta pajé, dança pajé. Seus olhos de fogo, aluminando a noite. Brilha, pajé, pajé. As suas mãos, esconda em seu rosto, salta pajé, dança pajé. Seus olhos de fogo, aluminando a noite. Brilha, pajé, pajé. As suas mãos, esconda em seu rosto, salta pajé, dança pajé. Seus olhos de fogo, aluminando a noite. Brilha, pajé, pajé. As suas mãos, esconda em seu rosto, salta pajé, dança pajé. Seus olhos de fogo, aluminando a noite. Brilha, pajé, pajé. Brilha o faché, é o faché Brilha o faché, é o faché